Na sua capital, FM, mensagem para um dia melhor. Falar sobre coisas boas. A nossa mensagem para o dia melhor hoje conta que certa vez uma senhora foi até Uberaba e lá diante de Chico Xavier começou a se queixar de que não conseguia nada do que precisava. Mesmo trabalhando, ajudando bastante a caridade junto à doutrina, orando muito dia e noite ela se queixava que nada conseguia dos seus planos, dos seus sonhos. E ao ouvir as suas queixas, Chico disse assim Sabe quando a gente tem fé, quando a gente confia eles ajudam a gente. Deus, os seus anjos, eles ajudam. Uma vez, em Pedro Leopoldo eu ensinava catecismo às crianças mas um dia me proibiram. Eu ensinava catecismo para 40 crianças mais ou menos e fui proibido porque eu me tornei espírita. Fiquei em casa mas as crianças queriam o tio Chico elas queriam o tio Chico pelos ensinamentos e pelo jeito que eu as tratava então as famílias acabaram se reunindo e levaram as crianças até a minha casa e eu fiquei com muita pena porque lá na igreja elas tinham um lanche já eram duas horas e eu só tinha água e uns pedacinhos de pão em casa eram 40 crianças como eu ia alimentar aquelas crianças? Então eu fiz uma prece muito rápida fechei os meus olhos e pedi a Deus que me ajudasse porque elas não podiam ficar ali o tempo todo sem comer como é que eu ia fazer? Eu não tinha nada estávamos embaixo então de uma árvore no quintal da minha casa e então depois que eu fiz a minha oração um vento muito estranho começou a balançar as folhas das árvores o vento uivava entre os galhos daquela árvore uma vizinha saiu e perguntou Chico que é isso? que barulho é esse? o vento eu disse o vento? e essas crianças aí Chico? catecismo estou ensinando catecismo a elas você não deu nada para elas comerem? não porque infelizmente não tenho nada no momento oh Chico eu tenho aqui em casa eu tenho bolo tenho pães e a outra vizinha ouvindo também apareceu na janela e perguntou o que é isso Chico? que vento é esse? um vento estranho né irmã? e essas crianças aí? catecismo estou ensinando catecismo a elas e assim numa sequência maravilhosa de amor numa sequência maravilhosa de auxílio doze famílias se reuniram e passaram a oferecer o alimento o lanche daquelas crianças dizem que foi por causa do vento só que mal sabiam todas essas pessoas que esse vento é o nosso Deus bom dia o mundo com tantas doenças o povo com pouca crença eu venho pedir cantando em sentimento e versos eu venho pedir em sentimento e versos